Novo aumento para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, 5% de aumento na sua aposentadoria. Você que recebe o salário mínimo, você que recebe acima do mínimo, presta muita atenção. Essa informação foi divulgada através dos portais oficiais da Câmara dos Deputados. Vem aqui para a minha tela. Comissão aprova projeto que cria adicional de 5% para aposentados da Previdência Social. Uma notícia muito importante, acaba disso aí. Eu vou trazer para você todas as informações necessárias, tá? Inclusive, aqui vamos acompanhar uma notícia. O deputado federal Pompeu de Mato se pronunciou a respeito de uma notícia que está circulando. Eu tenho certeza absoluta que você não vai ver isso aqui na televisão. E eu vou trazer para você, aposentado, você vai ficar indignado, tá? Eles não querem aprovar o aumento do aposentado. Eles não querem aprovar o aumento para o pensionista. Mas eles querem aprovar o aumento para o judiciário. Olha só o que está acontecendo, meu amigo aposentado. Essa notícia é para você se indignar. Não há irresponsabilidade fiscal na PEC do Quinquênio. Esse aumento de 5% já foi aprovado por uma comissão no Senado Federal. E esse aumento não é para você aposentado, não é para você pensionista, tá? Esse aumento é para membros do Judiciário e do Ministério Público, para ministros do TCU e conselheiros de contas municipais, delegados da polícia, integrantes da AGU e procuradores dos estados e do Distrito Federal. Para você ter ideia, pessoal, esse novo aumento, essa PEC do Quinquênio para essas pessoas, tem projeção de mais de R$ 80 bilhões de impacto fiscal nos próximos três anos. Mas o que disse o presidente do Senado é que não há irresponsabilidade fiscal. Então eu faço uma pergunta aqui. Se não tem irresponsabilidade em aprovar o aumento que não é para o aposentado e para o pensionista e que pode causar um impacto fiscal de até R$ 80 bilhões, por que que anularam a revisão da vida toda que daria aí uma estimativa de aproximadamente R$ 60 bilhões de pagamento? Eu quero saber por que que para o aposentado e para o pensionista a gente não tem aumento, tá? E também o deputado federal Pompeu de Mato se manifestou sobre esse absurdo. Deputado Pompeu critica a PEC de aumento para o Judiciário e cobra a revisão da vida toda dos aposentados. Ele falou o seguinte, olha só, todos sabem que no Judiciário estão os maiores salários do serviço público brasileiro e mesmo que suas pautas sejam legítimas, não podemos concordar com mais privilégios enquanto a grande parte da população passa necessidade. É um absurdo que vemos a revisão da vida toda dos aposentados ser negada enquanto se cogita esse tipo de medida. Precisamos rever nossas prioridades. Eu quero deixar bem claro aqui para você aposentado, para você pensionista. Eu defendo nesse canal o aposentado e o pensionista, não defendo o membro do Judiciário, membro do governo, coisa nenhuma. Eu defendo você que acompanha o meu canal. Por que que a revisão da vida toda foi negada, sendo que teria uma estimativa de aproximadamente R$ 60 bilhões? Segundo especialistas econômicos, aí eles falaram que não dá porque o peso é muito grande, mas quando é para aprovar para eles o peso de R$ 80 bilhões, R$ 20 bilhões a mais, aí não tem responsabilidade. Aí está tudo bem, aí pode aprovar, né? Porque é para a gente, somos nós que vamos receber. Então esse vídeo está importantíssimo, está completo, vou trazer tudo para você aposentado, inclusive o vídeo do deputado federal Pompeu de Matos, que eu tenho certeza que você, beneficiário que me acompanha aqui todos os dias, vai se indignar com isso aqui, tá? Seja muito bem-vindo, para você que não me conhece ainda, eu me chamo Thiago, esse canal aqui lida com a transparência, com a verdade, com a credibilidade, com o aposentado, com o pensionista. Se você ainda não faz parte desse canal, se junte à nossa família, à nossa luta agora. Se inscreva de graça e ative o sino das notificações. Vamos direto para o vídeo, nós temos agora uma notícia importantíssima, pessoal. Eu vou falar aqui sobre a revisão da vida toda. Para você ter noção, o custo da revisão da vida toda foi inflado pela União, foi o que disseram os especialistas, por quê? Eles não aprovaram a revisão da vida toda falando que geraria um impacto de 480 bilhões, tá? Mas os especialistas fizeram o cálculo e, para você ter noção, essa informação aqui não condiz com o resultado que deu dos especialistas. Nós temos aqui, ó, o presidente da Associação dos Lesados pela NSS afirmou que os 46 bilhões apresentados inicialmente já eram exagerados. Então, o que ele está falando? Que no início foi apresentada a tese que a revisão da vida toda daria um impacto orçamentário de 46 bilhões. Ele já falou que esse número já era exagerado, que não ia chegar a isso. Então, é a metade do valor do peso orçamentário que esse novo aumento, o PEC do Quinquênio, para os servidores públicos aí, teria impacto no orçamento. Vamos acompanhar o vídeo do deputado federal Pompeu de Matos. Eu trago você aqui para a minha tela. Um vídeo extremamente importante. presta muita atenção. Vamos ver o que ele falou e depois eu passo para você todas as informações. Eu quero aqui me levantar contra a PEC que tramita no Senado, chamada PEC do Quinquênio, que aumenta o salário de juízes e procuradores, ou seja, o salário do Poder Judiciário. Para você ter uma ideia, essa PEC poderá ter um impacto de 43 bilhões de reais exclusivamente para o Ministério Público e para o Judiciário. Ora, eu acho que tem um mal entendido aí. Eu não estou aqui questionando a necessária reestruturação do Judiciário, a melhora de salário do Ministério Público, e, sim, dos servidores. No entanto, embora mereça reconhecimento pelos trabalhos prestados, nós devemos considerar à luz das necessidades outros setores fundamentais que estão fora disso. Por exemplo, o Judiciário decidiu há poucos dias que não cabe a revisão da vida toda das aposentadorias porque daria um impacto de não sei quantos bilhões. Até é uma notícia falsa que passaram, e não é do Judiciário, a notícia falsa, mas é da mídia, que seria um impacto de 400 bilhões, que não é verdade. Não é 2, não é 3% disso. No entanto, passaram que o impacto seria tal em tamanho. Não é mais de 4, 5 bilhões. Aqui vai 40 para o Judiciário e não pode ter 4 para rever a vida toda para os aposentados que pagaram a aposentadoria, porque a aposentadoria tu não ganha, tu compra, paga, se paga, recebe depois. E aí ficam te tirando os pedaços. E esses aposentados que estão reivindicando a revisão da vida toda é porque lá no passado parte das contribuições da sua vida de trabalho não contabilizou na aposentadoria e eles querem que seja contado. Se pagaram, vão receber. Se não pagaram, não tem, não tem, não recebe. Então por que não fazer a revisão da vida toda? No entanto, para o Judiciário tem dinheiro. Agora, para pagar a revisão da vida toda, não tem. Para pagar o Bolsa Família é uma miséria. Enfim, se nós formos olhar quantos setores que precisam de melhoria nos seus salários e, no entanto, esta PEC do quinquênio vai colocar mais dinheiro nos salários já robustos do Poder Judiciário, que é o salário de maior média salarial, é exatamente do Judiciário. Então devemos questionar se realmente isso é sustentável. Se isso é importante, esta PEC, da maneira que está, por mim não passa. Não tem meu apoio. E eu respeito o Judiciário, eu tenho compreensão da importância do papel do Judiciário, mas desta maneira é inaceitável. Por isso eu peço aos novos colegas parlamentares que reflitam, nesse momento, é nosso dever garantir uma distribuição equitativa, justa, de recursos para os salários dos trabalhadores, público, privado, legislativo, executivo, judiciário, mas não pagar milhões, milhões para um, para outros, misérios. Daí a diferença inaceitável. Por isso, não contem comigo, não contem com o meu apoio, que é muito dinheiro para poucos. Tá aí, concordo plenamente com as palavras do deputado federal Pompeu de Matos. Não é questionando o aumento para essas pessoas. A gente não está aqui para dizer que essas pessoas não merecem o aumento, ou enfim, qualquer outra coisa, tá? Não é essa questão. A questão é, por que que quando é, para alguns, é tão fácil aprovar um projeto de peso orçamentário de bilhões e bilhões e bilhões, mas quando é para o aposentado, para o pensionista, tem uma dificuldade tremenda em aprovar um projeto aí que daria menos do que esse valor, né? Então, é que nem ele falou, é muito para poucos, e aqueles muitos recebem pouco. Deu para entender? É muito dinheiro para aqueles poucos, Mas vocês aposentados, que são muitos, recebem somente aquele pouco que resta. Porque o muito foi para os outros, as poucas pessoas, tá? É isso que acontece aqui no Brasil. Eu peço a sua colaboração. Compartilhe esse vídeo agora mesmo. Eu vou trazer uma informação aqui para você sobre a revisão da vida toda. Custo da revisão da vida toda foi inflado pela União, dizem os especialistas. Governo estima impacto de 480 bilhões, Mas estudos avaliam que o custo seria, na verdade, de 1,5 bilhão. Tiago, o que é isso? Então, quer dizer que eles mentiram o valor da revisão da vida toda para dizer que era um valor muito alto para que não fosse aprovado? É basicamente isso que diz a informação aqui, tá? Tem coisas, pessoal, que infelizmente hoje nós não podemos mais falar e dar a opinião. Mas deu para você entender. Segundo o que disse aqui a matéria do Poder 360, o que aconteceu é que a mídia colocou um valor exorbitante de 480 bilhões para que os ministros do Supremo olhassem para isso e falassem, bom, 480 bilhões não tem como aprovar. Só que, na verdade, segundo estudos alternativos de especialistas, diz aí que o valor seria muito abaixo de 40 bilhões de reais e que poderia ficar estimado em até 1,5 bilhão de reais. Olha só o que aconteceu. O governo, então, estima o impacto bilionário na decisão de 480 bilhões, considerando uma média de mais 15 anos para cada beneficiário para que aplicar a correção das aposentadorias e das pensões. Só que o que aconteceu? Ao Poder 360, o presidente da Associação dos Lesados pelo INSS, o Frederico Ruckert, afirmou que os 46 bilhões que foram apresentados no início da tese já eram exagerados. Ou seja, ele quer dizer que esses 46 bilhões aí, que é muito menor de 480, esses 46 já eram exagerados, já não era esse valor, já era mentiroso, já era inflado. Imagina 480 bilhões. Então, significa que a revisão da vida toda teria um peso orçamentário de aproximadamente, sei lá, 10 a 20 bilhões de reais talvez fosse isso e não foi aprovada, né? Para você aposentado, você pensionista que contribuiu lá no passado, é que nem o deputado Pompeu falou aí, você não ganha a sua aposentadoria, você compra a sua aposentadoria e recebe depois. Quando você trabalha, você está comprando a sua aposentadoria, porque você está pagando para receber depois que você se aposentar. Então, não é a revisão da vida toda, não é um benefício extra que o aposentado iria receber, é sim um direito da pessoa que contribuiu no passado. Se ela contribuiu lá no passado, por que agora ela não tem direito de receber? É simplesmente isso que a gente quer saber, por que esses beneficiários não teriam direito de receber. Então, um pagamento que, segundo especialistas, o peso ficaria de 10 a 20 bilhões de reais no máximo, não foi aprovado. Mas agora, um aumento para os membros do judiciário de 80 bilhões, aí não há irresponsabilidade fiscal. Foi o que disse aí o presidente do Senado Federal, o Rodrigo Pacheco. 80 bilhões não tem responsabilidade fiscal, podemos aprovar. 10 a 20 bilhões, não. Para o aposentado, não dá para aprovar. Vamos cancelar a revisão da vida toda e foi cancelada, tá? Então, olha só a injustiça que acontece aqui no Brasil com o aposentado, com o amigo pensionista. Você que me acompanha aqui todos os dias, eu sempre gosto de frisar e gosto de lembrar aqui para você. Eu defendo o aposentado, e eu defendo o pensionista que acompanha o meu canal, independentemente de governo. Se o governo faz uma coisa ruim, eu venho aqui e eu mostro para você. Se o governo faz uma coisa boa, eu venho aqui e mostro para você. Infelizmente, na minha opinião, e eu ainda creio que a gente pode dar opinião de alguma coisa aqui no Brasil hoje em dia, na minha opinião, esse foi um erro gravíssimo do governo federal. Não aprovar a revisão da vida toda, do judiciário também, que foi, na verdade, os ministros do Supremo que votaram pela revisão da vida toda e que aprovaram em dezembro de 2022, voltaram atrás e cancelaram agora. Então, na minha opinião, ao meu ver, isso foi um erro cometido com o aposentado e com o pensionista. E o que você acha, meu amigo aposentado? Por favor, compartilhe esse vídeo. Eu estou dando a minha cara a tapa aqui para defender você que é amigo aposentado, você que é meu amigo pensionista, minha amiga, todas vocês que acompanham o meu canal também. Obrigado por vocês estarem junto comigo nessa luta e eu conto com o compartilhamento de vocês, conto com a ajuda de vocês. Manda esse vídeo no WhatsApp, manda esse vídeo no Facebook, que com certeza vai me ajudar muito a continuar trazendo as verdades aqui para você que me acompanha e também vai ajudar essas informações a chegar para as outras pessoas. Um grande beijo, um abraço e tchau, tchau. Tem aqui um vídeo aparecendo, clica nesse vídeo que eu te espero lá. Tchau, tchau.